Alexandre XRE300 a bordo de uma VESI 650 Tourer Seja bem vindo ao nosso canal Canal focado bastante em passeios de moto Curtindo a natureza Vídeos diários Cara, eu gosto muito desse lugar aqui Bonito demais Contrasto de paisagem né Canavial, a Mata Atlântica ali ao fundo Boa noite Seguinte Boa noite Boa noite Boa noite Bom demais cara, agora nessas rodovias aqui, pista simples né, mão contra mão, tem fluxo de caminhões, quando tem safra de cana, tem fluxo de trem milhões também, das usinas E também tem o trânsito de veículos de luxo, que trafegam em alta velocidade, tem que ter muito cuidado pra não ser surpreendido com alguns veículos desses que eu citei E no mais é curtir a viagem E no mais é curtir a viagem Aqui eu tava avisando, a entrada e saída é de 3 milhões, deve ser aqui, é... Eu acho que esse vídeo aqui vai ser um dos melhores viu, pra mim né, vai ser pra vocês E secando aqui as curvinhas, numa boa, sem exagero E curtindo a paisagem Olha aí o lavrador ali ó, fazendo... seu trabalho Cara, a Versys nesse pavimento aqui, show de bola cara, a suspensão dela é muito confortável Só não é confortável na buraqueira, mas aqui ó... o pavimento tá muito bom O lugar é bonito cara, o lugar é bonito Então olha se tá gravando mesmo Se não tiver eu volto e gravo de novo Tá gravando, show de bola Espero que esteja saindo áudio normal Esse conector do adaptador de áudio da GoPro, eu acho que ou ele não tem ou caiu um plásticozinho que tem Conector Que faz com que ele fique bem firme no conector da câmera Aí como ele tá sem esse plástico, ele tem uma folga Aí eu percebi que é essa folga que às vezes faz com que perca a conexão e fique sem áudio Aí eu ajustei a posição do adaptador em que ele fique firme e não se movimente E aí a gente tem um áudio fluido sem interrupções Olha o trator da Hornet Quem segue o Fabinho da Hornet vai entender Quem não segue vai ficar só curioso Cadu da Hornet? Aqui não dá pra ultrapassar Olha, ele abriu espaço E aí a gente tem boa E aí a gente tem boa E aí a gente tem boa Velocidade aqui, cruzamento Não, não é cruzamento, é um acesso E vamos pegar mais paisagens bonitas ali na frente, viu A Mata Sul é muito bonita E aí a gente tem boa Quem está aqui acompanhando os vídeos com certeza gosta de curtir o passeio de moto E a natureza Ah sim, eu ativei a estabilização da GoPro novamente Nos últimos vídeos Antes de começar esta série Estava desativada Aquela desativada Ela ganha 10% de campo de visão Porém você ganha instabilidade de vídeo Olha o túnel Mini túnel Mas está valendo Salve aí pro Alegru O Alegru flagrou lá em São Paulo alguns túneis também Aí eles já já se lembravam de mim Dá um salve aí pro pessoal da cidade de Amaragi Na Mata Sul de Pernambuco Também o pessoal de escada Os motociclistas viajantes Márcio Motovlog Clebson Clebson Barros Olhadinha aqui no tempo de gravação Aqui as terras são muito usadas pra um plantio de cana de açúcar Olha aí que lindo Eita Show de bola meu velho O veículo ultrapassou numa boa Tranquilo Show de bola Eu já tinha visto ele aqui Já imaginava que ele ia ultrapassar Tranquilo Inclusive ali era permitido né Estava tracejado Mandar uns parabéns para os motoristas Que dirigem com atenção e com cuidado E amou a vida principalmente Amou a vida Amou ao próximo Eita Agora ele Ele sacaneou ali Mas Já estava em cima da Do local onde é permitido Nessas vias de mão em contramão Você tem que dirigir exemplarmente Porque o risco de acidente é alto Principalmente o risco de colisão frontal Então Tenha amor a vida Tenha amor ao próximo Vou fechar esse vídeo aqui Para não ficar grande demais Se você não é inscrito Se inscreva Ajude o canal APC Deixe seu joinha E compartilhe o vídeo Com os amigos Valeu Muito obrigado Até o próximo vídeo Amanhã Fui